Eu sou João José Rodrigues Lima de Almeida, eu dou aula de Lógica na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, no campus de Limeira, e a minha pesquisa, particularmente, ela se aplica sobre filosofia da matemática, filosofia da psiquiatria e filosofia da psicanálise. Todo esse conjunto de atividades e reflexões, elas procuram descobrir qual é o valor, o significado, a importância e o papel da produção do conhecimento científico. Um evento dessa magnitude, como que nós estamos vivendo agora, a sua imprevisibilidade e a maneira como eles nos pegam de surpresa, despertam imediatamente esse tipo de reflexão humanística e, nesse dia, 7 de maio, eu marcho pela ciência no parto pela vida.